Infelizmente, nossa querida atriz não resistiu. O mundo da TV, do cinema, do entretenimento, sofre com mais uma perda muito querida. E veja também, é muito grave o estado de Nissete e Bruno. Está na mão de Deus. Olá, meninas! Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. Eu sempre respondo, dou um coraçãozinho para todo mundo. Também, meninas e meninos, aproveitando, gente, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo. Gostaria muito que vocês começassem a me seguir lá, fizessem parte da família. Me enviem uma mensagem no Instagram, que eu sempre respondo. E você que está vendo esse vídeo aí, ainda não é inscrito no canal do Ronaldo, se inscreva aí, ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos. Conto com vocês, compartilhe os vídeos no grupo de WhatsApp e no Facebook. Conta para todo mundo que o Ronaldo traz vários vídeos para vocês aqui, todos os dias depois do almoço. Vamos, então, a essas duas notícias. Bem, meus amores, daqui a pouquinho eu conto para vocês o que está acontecendo com a nossa querida N7 Bruno, gente, que infelizmente, não é boas notícias. Mas antes eu vou falar com vocês sobre a morte de outra atriz, que aconteceu, infelizmente, mais uma vítima. Só que não foi do Covid, não foi do Corona. Ela faleceu realmente por causa de um câncer, tá, gente? Mas com certeza vocês vão se lembrar dela, tá? Olha isso. Nathalie Decelerreide, de Ricas e Gloriosas, morreu aos 53 anos. A atriz lutava contra um câncer de cólon. Decelerre participou de mais de 20 filmes e séries, entre eles Cinderela e Armadilhas do Amor. Vou até deixar uma foto dela aqui, gente, meninas e meninos. Vocês se lembram dela? Pois é, gente. Olha que triste. Muito nova, 53 anos. A atriz Nathalie Decelerreide morreu essa semana, aos 53 anos, após lutar contra um câncer de cólon. A notícia foi confirmada pela agente da atriz Dolores Robinson. A bela e talentosa atriz faleceu na manhã de ontem. Nathalie era uma luz brilhante. Ela era uma atriz e comediante incrível, mas também uma mãe e esposa maravilhosa, enviando orações para sua família. Tive o prazer de administrar sua carreira, escreveu Robson em sua conta no Twitter. Seu primeiro papel na TV foi em 1996, na série Families Matter. Ao longo da carreira, participou de mais de 20 filmes e séries. O maior destaque foi a comédia Ricas e Gloriosas, que protagonizou ao lado de Halle Berry, em 97. Também atuou em Cinderela, de 97, e Armadilhas do Amor, também de 1997. Decelerre também foi uma das principais atrizes da série Alfinetadas, ou Alfinetadas. Eve, no original, entre 2013 e 2006. Seu último crédito foi o filme Queen Victory Wedding, ou em português, seria O Casamento da Rainha Vitória, no qual ela interpretava a protagonista. O filme foi anunciado, mas não tem data de estreia. Pois é, um filme novo que ela participou, mas nem estreou ainda, meninas e meninos. Bem, que Deus a tenha em seus braços e que a sua família também seja confortada num momento tão difícil, que é a partida de um ente querido. Agora vamos falar, meninas e meninos, sobre a situação da nossa queridíssima N7 Bruno. Ela está em estado grave, piorou o estado dela pelo Covid. Olha isso, gente. Gente, querida pelo público e dona de vários papéis de destaque em sua longa carreira, a atriz N7 Bruno segue internada no estado de saúde, ainda é considerado grave. A atriz foi diagnosticada com corona. N7 está internada na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. E ela está entubada, sedada e respirando com a ajuda de ventilação mecânica. Além, olha isso, gente. Meu Deus do céu, eu fico muito triste, né? Porque, tão querida por todos nós, né, gente? Ela está entubada, com a ventilação mecânica, além de fazer hemodiálise. Após apresentar, piora na função renal ontem. Na última quarta-feira, o hospital informou que não havia alterações no estado de saúde da atriz, né, gente? Ontem, né, que eles passaram essas informações. E hoje de manhã, o estado dela continua o mesmo, gravíssimo. Desde o dia 29 de novembro, quando a N7 foi diagnosticada com corona, ela segue em tratamento. A filha da atriz, Bete Goulart, foi quem anunciou o estado de saúde da mãe e fez um apelo pelas redes sociais, né, gente? Para que todos nós, realmente, nos unamos, né? Em uma corrente de oração, para que, realmente, ela consiga superar esse momento tão difícil, né? Outro que... Olha isso, gente. Outro também que enfrenta uma situação muito difícil, né, gente? É o ator Marcos Rica, né? Que também segue internado. Vocês também me perguntaram sobre isso. Marcos Rica, também, por causa do corona, né, gente? Ele está até no mesmo hospital, que a N7. Segundo a Casa de Saúde São José, o ator Marcos Rica, diagnosticado com corona, segue internado no centro de tratamento intensivo do hospital. O paciente até apresentou evolução clínica com melhora na oxigenação. Está sem febre, mas ainda não há previsão de alta, né? Vamos torcer aí, né? São duas grandes feras da televisão brasileira. Tanto a N7, como o nosso queridíssimo Marcos Rica. Vamos estar orando, né, gente? O que mais que nós podemos fazer? Eu estou aqui passando as notícias para vocês, as informações para vocês, né? E o que nós devemos fazer, né? É orar, pedir para Deus que chegue, chegue de mortes, né, meninas e meninos? Já são tantos brasileiros, né, que perderam suas vidas. E imagina só, gente, mais de 170 mil brasileiros. Em breve nós vamos alcançar 200 mil, tá? Antes dessa vacina começar a ser distribuída. Então, quer dizer, é uma dor muito grande. Aí você fala 200 mil brasileiros, mas o país tem 200 milhões. Uma vida que nós perdemos de um brasileiro é uma vida valiosa, não só para Deus, mas também para a sua família. Imagina quantas pessoas não estão sofrendo hoje, neste momento, chorando agora, neste exato momento, o falecimento de um parente, né? Morreram quase 200 mil pessoas, mais de 170 mil pessoas no Brasil, mas tem um milhão de pessoas sofrendo a morte destes que partiram. Porque existem os familiares, existem os pais, existem os filhos, enfim. É muita gente realmente sofrendo por uma doença que, se tivesse tido um controle desde o início, quando chegou no Brasil, talvez o sofrimento não seria tão grande assim, né, meninas e meninos? Deixem aí nos comentários, meus amores, o que vocês acham sobre isso. Vocês também estão orando, estão aí com a energia positiva para que tudo se resolva para a NICET e para o Marco Rica? Eu estou. Tá bem, meninas e meninos? Daqui a pouquinho tem mais vídeos para vocês. Hoje, gente, tem... Meu Deus do céu, nem vou adiantar nada para vocês, porque hoje é um vídeo... Até daqui a pouquinho. Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem fim Mesmo que esse fim não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Não tá sendo fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo e sempre eu te amarei É meu amor Meu amor I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Asas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo E disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, oh, oh I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side